Para lançar a nova música do Mobis no Dia dos Namorados, realizamos a primeira sessão de serenatas on demand via Skype, permitindo que os fãs abrissem seu coração, declarando todo o seu amor. A Sadia Hot Pocket amou a ideia e investiu nela como ação de lançamento da sua fanpage. Nas extras da ação, convidamos o público a gravar uma declaração de amor usando sua webcam. Selecionamos as melhores declarações e no Dia dos Namorados fizemos serenatas ao vivo e exclusivas para cada casal apaixonado. A serenata se viu com o YouTube em tempo real e os fãs as compartilhavam nas suas redes sociais. Juntamos os melhores momentos do dia para compor o videoclip oficial da música Dois Sorrisos. O clipe viralizou rapidamente, alcançando o quarto lugar do Top 10 MTV. O resultado para a marca foi impressionante. Em menos de um mês, sua fanpage subiu de 700 para 70 mil likes. Mas sem dúvida, o mais emocionante foi fazer parte de um momento tão especial para os fãs, que lembram disso com carinho a cada dia dos namorados que passam lado a lado. Então, Anny, casa comigo! Foi fofo, né?